Hoje eu quero falar com você sobre os alimentos que eu considero realmente proibidos para o seu café da manhã. Eu vejo muita gente falando que o café da manhã é a refeição mais importante, tem que comer tudo, a maior variedade possível, mas eu vou te falar que não é bem assim. Eu considero muito importante o que você não come no café da manhã, o que você deixa de comer. Quando você está comendo o alimento errado, você pode ter um prejuízo enorme na sua saúde. Você vem de noite com algumas alterações metabólicas excelentes para a sua saúde. Tem uma elevada liberação de melatonina, que é um hormônio que ajuda no seu sono, mas também é um excelente anti-inflamatório, muito importante para a sua saúde. Você tem altos níveis de GH, você tem uma liberação aumentada de testosterona durante a noite. Você está com baixos níveis de insulina durante a noite, porque você ficou bastante tempo sem comer. E o que você comer vai fazer total diferença no seu metabolismo. Você vai mudar totalmente o seu metabolismo de maneira positiva ou negativa. Então vamos ver hoje o que você não deve realmente comer, ingerir no seu café da manhã. Eu sou o Dr. Gabriel Azina, eu sou médico. E se você é novo por aqui, esse canal é um canal dedicado a fazer vídeos que você possa utilizar para melhorar a sua saúde de quem está à sua volta. Então você vai achar muita informação relevante aqui para ter benefício no seu organismo. Então se não está inscrito ainda, já se inscreve e ativa a notificação para você ficar sabendo sempre que a gente lançar algum vídeo novo. E hoje eu quero saber aqui, se você está vendo meu vídeo, o que você come no café da manhã ou se você não come. Eu gosto muito do jejum intermitente, que eu pulo o café da manhã. Mas se você come algo no café da manhã, seja um bulletproof coffee ou ovos, pão, eu quero que você diga para mim aqui embaixo no comentário. E o primeiro alimento que eu considero proibido no seu café da manhã é o pão. Eu sei que o pão, 90% das pessoas comem pão todo dia de manhã. Eu acho o pior alimento para você ingerir logo de manhã, porque você vem nesse estado metabólico perfeito, com insulina baixa, hormônio crescimento alto, testosterona alta. E você ingerindo o pão, que é feito de um carboidrato refinado, de uma farinha, seja com glúten ou sem glúten, que vai dar uma elevação muito rápida na sua glicose sanguínea e aumentar muito a sua insulina, baixando todos esses hormônios, baixando testosterona, baixando o GH e aumentando esse hormônio insulina, que é o principal hormônio inflamatório que vai aumentar a sua formação de gordura corporal. Então você acabou totalmente com o seu metabolismo e depois que tiver um grande pico de insulina, você vai ter diminuição da glicose, já vai ter fome de novo, já vai se sentir mais cansado, necessitando de algo para te dar energia. Além disso, o pão, por ser feito de um carboidrato refinado, que passa por um processo de refinamento, tem uma absorção muito rápida no seu intestino delgado, no seu intestino fino. Então essa absorção muito rápida faz com que comece a crescer bactérias no seu intestino delgado, bactérias que a gente chama de desbiose intestinal, que não deveriam estar lá. E a fibra do pão, que é muito baixa, não chega ao intestino grosso, onde ela deveria chegar para alimentar as bactérias boas do seu organismo. Então você começa a ter um crescimento bacteriano no seu intestino delgado e a diminuição da bactéria saudável no seu intestino grosso, que vão ter várias consequências negativas no seu organismo. Inflamação, dores articulares, problemas autoimunes e até um aumento da prevalência de câncer coloretal, câncer que aparece no seu trato digestivo. O segundo alimento que eu considero muito maléfico para você gerir de manhã, eu também sei que muita gente utiliza, é o leite, o leite de vaca. E por que eu acho isso? Tem vários problemas ruins no leite. Primeiro que ele tem lactose, que é um tipo de açúcar que poucas pessoas conseguem metabolizar depois dos 7 anos. Então é capaz de você não conseguir metabolizar, grandes chances, e ele provocar uma inflamação no seu intestino, causando um enfraquecimento dos seus enterócitos, das suas células intestinais, causando a leaky gut syndrome, a síndrome de intestino permeável, que deixa passar moléculas maiores, poucos digeridas no seu organismo, provocando inflamação e doenças autoimunes. Primeiro problema. Segundo problema, que mesmo o leite sem lactose, eles não retiram a lactose. Eles botam uma enzima, a lactase, que quebra a lactose em degalactose e deglicose. E essa degalactose é até pior do que a lactose para o nosso organismo. Quando a gente faz experimentos com ratos, que a gente quer envelhecer os ratos, inflamar, causar o câncer, a gente infunde degalactose em alguns ratos para provocar esse envelhecimento precoce. E se você toma o leite sem lactose, provavelmente ele tem altas concentrações de degalactose. Se você utilizasse o leite integral, você não ia conseguir digerir essa lactose e não ia formar a degalactose. O leite tem bastante quantidade de uma proteína chamada caseína. Mais de 80% do leite é formado por essa proteína, que é uma proteína de muito menor qualidade do que o whey protein, que é a proteína que fica no soro do leite, que é apenas menos de 20% do seu leite. Essa caseína é uma proteína de difícil absorção, que causa a inflamação do intestino, porque ela forma alguns metabólitos altamente inflamatórios, como a caseomorfina, e isso provoca uma inflamação na sua parede intestinal, que prejudica a sua absorção dos nutrientes. Então, se você é muito dependente do leite, eu vou sugerir que você tente alguns leites vegetais, como os de castanha do caju, castanha do Pará, almêndoas, ou até o leite de arroz, que com certeza vão ser menos maléficos para a sua saúde do que o leite de vaca. O terceiro alimento proibido, para se você quer ter uma saúde de ferro, são os cereais matinais. Na verdade, esses cereais bonitinhos que você acha é feito do milho, que é o milhozinho, não é. Na verdade, ele é feito da farinha, dos alimentos triturados, feito uma massa, que depois é adicionado açúcar e outras substâncias para manter ele saudável, manter ele não apodrecendo por mais tempo, e você ingere aquilo. Mas falar, mas muitas vezes é uma excelente fonte de ferro, que ele é enriquecido com ferro. Na verdade, ele é enriquecido com ferro metálico, e o excesso de ferro metálico, tanto nas crianças como no adulto, está associado a diversos problemas, principalmente transtornos mentais. Então, cereal não é algo saudável. Se você quer absorver, quer ingerir algum carboidrato, procure algum que venha diretamente da natureza, como as frutas que a gente tem aqui no Brasil, uma enormidade de frutas que a gente pode ingerir, sendo muito mais saudável do que um cereal que vem dentro de uma caixa. O quarto alimento, que eu acho que você não deveria ingerir logo pela manhã, são os embutidos, as carnes processadas, peito de peru, presunto, mortadela, salame. Fuja desses alimentos na sua rotina, no seu dia a dia. Por quê? A OMS classifica esses alimentos como cancerígenos, aumentam o risco de você ter um câncer. Eles estão na mesma lista que tem substâncias como asbesto, fumaça de óleo diesel, de caminhão e tabaco. Então, ele é considerado, já comprovado por mais de 800 artigos científicos, que aumenta o risco de algum tipo de câncer. Por exemplo, o risco de câncer coloretal, que é um câncer que aparece no final do nosso intestino. Os artigos mostraram que se você ingerir 50 gramas apenas de embutidos por dia, você já aumenta o seu risco de câncer em 18%. 50 gramas é muito pouco, é o equivalente a uma salsicha. Então, se você dá para o seu filho o equivalente a uma salsicha por dia, você está aumentando o risco dele futuramente desenvolver o câncer. Então, fuja das carnes processadas também. O quinto alimento que você deve fugir pela manhã é o requeijão. Primeiramente, porque a maioria dos requeijões que você vê no mercado, na verdade, não é requeijão, não é tirado somente do leite. Tem várias substâncias conservantes, estabilizantes, adicionados que vão ser prejudiciais à sua saúde, vão aumentar a inflamação no seu organismo. A maioria dos requeijões, além de ter a caseína, que é essa proteína que a gente já conversou que é altamente inflamatória para o seu intestino, também são adicionados óleos vegetais e amidos, que são as farinhas, os carboidratos refinados. Então, fuja do requeijão, porque além dele não ser verdadeiramente somente do leite, ele vai aumentar a inflamação no seu organismo. E o sexto alimento, que eu acho que nem devia estar nessa lista, porque não é considerado um alimento, na verdade é uma invenção do homem, é a margarina. A margarina que é vendida nos comerciais como sendo algo saudável, um amigo do coração, não tem nada disso. Todos os artigos comprovam que a margarina não faz bem para o seu coração. Ela aumenta a presença de LDL, que é o colesterol, o tipo de colesterol que mais entope as suas artérias e diminui do HDL, que seria considerado o bom colesterol. Então, ela não tem nada de bom. Na verdade, a sua fabricação é um processo químico, que utiliza solvente de petróleo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e níquel para formar aquele produto brilhoso que, mesmo em altas temperaturas, não derrete e fica muito tempo sem aprodescer. Você pode esquecer um pote de margarina aberto, você vai ver que ele não aprodesce. Por quê? Porque ele já é transformado para ser resistente, já é oxidado, já tem grande quantidade de gordura trans. E a gente sabe que a gordura trans é altamente maléfica, inflamatória para o nosso organismo e está associada a diversas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração e dos vasos, que são as principais causas de morte na nossa sociedade. E o sétimo alimento que eu quero falar com você hoje são alimentos que muita gente considera ainda saudáveis. Eu vejo muitas pessoas fit, utilizando esse tipo de alimento, achando que estão fazendo um grande bem para a sua saúde e, na verdade, não estão. São os sucos de fruta. Mesmo que sejam sucos naturais, não aqueles de caixinha, porque o de caixinha geralmente é adicionado frutose para estabilizar o sabor, alguns outros tipos de açúcar, mesmo que seja diretamente da fruta, não é saudável para você ingerir logo de manhã. O suco de fruta, a maioria retira toda a fibra da fruta, que seria realmente o que traria aumento da sua saúde, uma melhora da sua saúde. E você tira a fibra, fica com a parte ruim, que são a frutose. A frutose é um açúcar da fruta que as suas células não conseguem utilizar. Então ela tem que passar toda para ser metabolizada no seu fígado, sobrecarregando o seu fígado, estando associado com aumento de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, estando associado com inflamação no seu organismo, aumento de peso, porque além de ela ser um açúcar, ser calórico, ela não te dá saciedade. Então se você toma um suco de fruta, você tende a comer ainda mais, aumentando a sua ingesta calórica, facilitando também o seu ganho de peso. Então se você quer melhorar a sua saúde e gosta de ingerir um suco sempre de manhã, um suco fresquinho, eu indico que você utilize um suco com baixos índices de frutose, como por exemplo de limão. Você pode espremer um limão em um copo de água gelada e tomar isso. Você vai ter os benefícios dos polifenóis, da vitamina C, do ácido cítrico, do limão no seu organismo, ou de maracujá, que também tem baixos níveis de frutose, mas maracujá é fruta, não existe maracujá de garrafa cheio de conservantes. Então siga essas dicas para começar a sua manhã de maneira mais saudável, sabendo que o café da manhã pode ajudar ou piorar a sua saúde. Então muito importante essa refeição e eu gosto muito do jejum intermitente, o jejum 16x8, que tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre jejum intermitente, em que você na verdade pula o café da manhã e mantém aquela alteração metabólica excelente que você vê durante a noite, por mais tempo até a sua primeira refeição, que geralmente eu gosto de fazer durante o almoço. Então pense nisso também, em tirar totalmente o seu café da manhã e aplicar o jejum intermitente, que é uma ferramenta incrível para emagrecimento, melhorar a inflamação, desinflamar, diminuir a resistência à insulina, que é diminuindo a chance de você tornar diabético, acelerar o funcionamento do seu cérebro, que produz o jejum intermitente, substância chamada BDNF, que estimula o seu cérebro e faz a melhorar a conexão entre os seus neurônios. Então pense nisso, faça algo de bom para a sua saúde. Se você quer ver algum tipo de vídeo, algum conteúdo que eu bote aqui no meu canal, eu quero que você escreva aqui no comentário, porque esse canal aqui é para vocês, para vocês que assistem os meus vídeos, eu quero ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.